E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, vídeo de hoje, nós vamos fazer um teste de desempenho aqui no Galaxy S20 FE, modelo Snapdragon, né? O modelo aí tá muito chamativo no mercado. Eu vou tá fazendo um teste de desempenho nesses jogos aqui, depois também eu vou fazer um teste no Antutu e no Geekbench, pessoal. Vou fazer um teste completo aí. Então, vamos pro primeiro jogo aqui, Asphalt 9. Menino o áudio dele aqui um pouco, pessoal, que tá bem alto. Pessoal, abriu o jogo bem rápido mesmo, viu? Rodando liso, 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 bonito aí no gráfico, sem o serrilhado que deu lá no Realme 8 Pro. Esse aqui tem um conjunto de especificação melhor, né? Podem ver aí, pessoal. Rodou... Deixa eu voltar aqui. Rodou liso, liso, liso. Próximo jogo, Genjin Impact, pessoal. Genjin, né? Sei lá como é que se fala isso. Um jogo bem pesado, poucos aparelhos que rodam ele bem. Aqui está então, pessoal, o game aberto já aqui, ó. Tá no início do jogo aqui. Colocar pra correr. Rodando liso. Como é que ataca esse inimigo aqui? Mas também, né, pessoal, com esse... Conjunto de especificação aqui, não precisava nem gravar vídeo pra mostrar pra vocês, não. Porque... Impossível não rodar os games aí tranquilamente. Vou fechar ele aqui agora. E vamos de... PUBG Mobile. Já cliquei aqui pra iniciar a partida. Tá tendo um evento aqui do King Kong, né? E o Godzilla. Que é possível até encontrar eles durante as partidas aí. Então, estamos aqui, pessoal. Rodando. Liso, liso, liso. Vocês escutem jogar esse tipo de jogo aqui, pessoal, no celular? Confesso que eu não sou muito fã, não. Eu prefiro... É... Eu vou voltar aqui agora. Vamos para o próximo jogo, pessoal. Free Fire. Só jogão, hein? Famoso fogo livre. Pronto. Vou aqui no log. E... A variar, rodou... Top de linha, pessoal. Agora, pessoal, eu vou voltar aqui no primeiro jogo. Foi o Asphalt 8. 9, quer dizer... Vamos ver se ele continua na memória. Vamos ver. Vamos ver. Não continuou, pessoal. Ele voltou desde o início. O Genxie Impact. Lembrar, pessoal, que esse smartphone aqui, ele tem 6GB de RAM, viu? Eu fiz um teste com... Ó, não ficou na memória também. Eu fiz um teste com o Realme 8 Pro, que tem 8GB. E ele deixou os aplicativos tudo salvo na memória. Todos que eu voltei... Estava lá ainda. Ó. PUBG também não. Free Fire. Vamos ver se o Free Fire ficou. Free Fire ficou, pessoal. Foi o único. Não sei se foi porque foi o último que eu joguei. Mas ele continua na memória aí. Não fechou, não. Agora, pessoal, eu vou fazer um teste com o AnTuTu. Já instalei os dois aqui pra gente fazer o teste. Primeiro eu vou fazer no AnTuTu. Deixa eu abrir ele aqui. Lembrando que, pessoal, o aplicativo do AnTuTu não está disponível na Play Store mais. Tem que baixar direto no site deles. Então, eu vou clicar em teste aqui agora e iniciar o teste. Só que antes, pessoal, eu vou deixar o telefone esfriar. Porque, como estava jogando aqui, né? Ficou, esquentou um pouco. Então, eu volto já com o telefone frio e com o teste em andamento. Pessoal, então, aqui está o teste. Marcamos 660 mil pontos. Pontuação interessante. Vamos ver a posição aqui. Qual a posição que o nosso aparelho está? Ó. O primeiro aqui é esse IQOO7. Depois, o Mi 11 Ultra, o ROG Phone 5. E o nosso aparelho está entre os tops aqui, ó. Qual que foi a pontuação? Aqui, ó. O Galaxy S20 FE, ó. FE, ele faz 647 mil pontos. Só que o nosso fez 660 mil pontos. Deve ser por causa das... Às vezes, varia, pessoal. Essa pontuação aumenta um ponto pra cima, aumenta um ponto pra baixo. Só que aqui, provavelmente, pode ser algumas otimizações que eu fiz. Deixei o aparelho bem frio mesmo antes de iniciar o teste. Então, isso aí ajuda bastante, viu? Agora, nós vamos fazer o teste com o Geekbench. Vou colocar aqui, ó. Home, CPU, Bitmark. E vamos deixar ele aqui fazer o teste. Então, aqui está, pessoal. O teste com o Geekbench. Deu 893 no single-core e 3004 no multi-core, né? Vamos vir aqui. Aqui tem uma comparação, ó. Por exemplo, o Galaxy S21 Ultra, que é um dos top aí do momento, né? Deu 960. Então, comparado com o nosso aqui, ó. É uma diferença nem tanto, né? O OnePlus 8. A gente ficou na frente do OnePlus 8 Pro. Na frente do Galaxy S20 também. S20 Plus com Exynos. A maioria do Samsung aqui são com Exynos. Então, pessoal. Tivemos um excelente desempenho aqui, ó. Multi-core 3004. Perdendo pouco. Comparação com o S21 Ultra. Também perdendo pouco com o S21. O OnePlus 8 Pro ganhou. E ganhamos... Não, quase empatamos com o Note 20 Ultra. Então é isso, pessoal. O intuito desse vídeo foi fazer esses testes com os jogos e com os aplicativos aqui de desempenho, né? Os bitmarks aí. Espero que tenham gostado. Se gostou, eu já peço sua inscrição no canal e seu like. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Fui! Fui! Fui!